Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês Resident Evil 4 para Mega Drive. Esse vídeo é mais um exclusivo da... A cara! A série! A questão do colecionador! É terra! É terra! Minos uma! E sem mais delongas, estamos aqui ó, na tela. Esse game, ele tá sendo desenvolvido pelo Okila Games Studio, tá? É um jogo demo, tá? Então, vamos ver aqui o que o Okila tá desenvolvendo aqui pra nossa comunidade. As emoções são fortes. Então, a gente clica aqui, né? Vem uma mensagem aqui na tela, tá? A musiquinha, ela tá baixa mesmo, tá? Ela é bem baixinha, né? Aparece Capcom aqui, tudo certinho, tá? Tá lá, pai! Resident Evil 4 para Mega Drive. Tá? Lembrando que quem quiser... Ah, então tá ali ó, versão 1.0. O negócio acabou de ser lançado e com exclusividade. Você assiste aqui no canal do U Colecionador, tá? Eu não tô rodando pelo EverDrive perfeito. Eu tô rodando pelo próprio Mega Drive. Então, aqui a gente tem o modo história, né? Que é... Pra você pular a história, né? Já ir pro game direto, tá? Mas eu vou só dar uma incrementada aqui. Eu vou apertar Start. Mas dá pra você pular a história também, tá? Aí começa lá em 1998. Bem... Nunca me esquecerei disso. Foi um ano que aqueles terríveis assassinatos ocorreram nas montanhas, né? E aí, tipo assim, dá pra você ir pulando e tal, né? Conta um pouco da história do Resident Evil 4. O game, ele é aquele point and click, tá ligado? Você só clica e vai, né? Aquele jogo que você escolhe as opções. É um projeto bem audacioso, né? A gente já tá carente há um determinado tempo. Porque já tem mais de 5 anos que o projeto Resident Evil, né? Também conhecido como Bio Evil. Uma versão The Make de Resident Evil. Tá sendo elaborado pra Mega Drive. Tem até telas, né? Convertidas do game Sport Girls Hollywood, né? E outras mecânicas que eles adicionaram ao game. Mas esse game por si só, ele... Meio que ele tá enterrado aí no passado aí. Tem 5 anos que a galera tá produzindo. Até hoje nunca lança, tá? E aí, a gente tem aqui um jogo, né? De perguntas e respostas, né? Onde você seleciona a ação que você quer ter. E aí, você seleciona tal. Né, Linho? Espero que você possa me ouvir. Então, tipo assim, ele tá rodando, né? Opa, perdão. Deixa eu tirar o mouse aqui. Senão vocês não enxergam, né? Aqui é o nome dela. É em inglês e tal. Ele tá rodando na limitação do Mega Drive mesmo, né? Aqui, tipo, é um jogo bem só de foto mesmo. E aí, você seleciona tal. É só pra dizer que o Mega Drive tem. Mas eu tô gostando desse projeto aí. Seria bem legal se... Outras empresas entrassem junto nesse projeto aí com o Estúdio Aquila. Né? Pra fazer um negócio assim, mais aprofundado. Assim, com mais carinho. Porque assim, gente. Esses jogos independentes, né? Eles são feitos de fã pra fã. Então, é um amor muito grande. É um carinho muito grande, sabe? Envolvido. E tipo, se a gente não apoiar essa cena, Aí fica difícil, né? Então, como é que você faz pra apoiar? Você pode ir lá no site, né? Da produtora. O link tá aqui na descrição e tal. Né? Você pode baixar a ROM também. Tá lá no Discord e o colecionador. Inclusive, tem outros jogos, né? Pra você baixar. Principalmente a cena de jogos hacks. Tá lotado. Então, vai lá. Baixa. Bota a sua vida em perigo, né? E assim, gente. Compartilha esse vídeo. Porque isso ajuda demais. Não só eu, como a produtora também. Né? Que tá desenvolvendo esse projeto bem legal aí. Então, vamos lá. Vou vasculhar a área. Talvez encontre alguma pista. Vamos lá. Seguir em frente? Só vamos, fi. E aí, você pode ver que isso aí é a cutscene de uma outra cena. Um pouquinho mais pra frente, mano. Ficou top, mano. Né? E aí, a gente. Vamos lá. Um corvo me observa. Aqueles galhos. É. Um corvo me observa. Daqueles galhos. Boa. Né? Atirar no corvo? Seguir direto sem atirar no corvo. Nossa, eu tô conseguindo ler. Tá em português, pai. Confia, mano. Eles estão. Olha que hora. Se atira no corvo, o efeitinho foi bem baixo, né? Mas tem uma musiquinha bem baixinha. Né? Eu não sei o porquê, mas tá bom. Vamos ver. Eu dou uma aumentada aqui pra ver se a música melhora pra vocês. Aí eu apertei aqui. Deixa eu ver. Deixa eu apertar aqui mais uma vez. Boa. Aqui, ó. Parece que alguém está me observando naquela casa. Nossa, mano. É quase igual a versão do Play 5, pai. Olha. Tem até Ray Tracer no mato ali, ó. Caramba. Mano, só aqui já tá melhor que a versão do Zeeble, pai. É, caramba. Vou ver se tem alguém na casa. Talvez Ashley tenha se escondido aqui. Tá aí não, pai. Eu já joguei esse jogo. Ela não tá aí não, mano. Ouço alguém torcer. Olha o pé dele. Tal. Da hora. Ó, o Leon tá ali. Vixe, mano. Aí ele olha pra lareira ali. Da hora. Vixe, agora ele tá meio confuso. Galera, tem um recado pra vocês aqui, ó. Antes, já se inscreve no canal do colecionador. Deixa seu like, porque isso ajuda demais. Combinado? Então só vamos pra Gameplay, sem enrolação. Eles estão. Deixa eu ver aqui. Põe. Apertou. Aí aparece o Noia. O Noia já chegou nele. Colou. Pediu um cigarro. Né? Vamos ali. Tá olhando ali. O Leon falou, eu não fumo. Rapaz, ele falou, eu não fumo. Mano, ele falou, eu não fumo. Rapaz, ele falou, eu não fumo, mano. Só vamos. Ai, aí chegou ali e falou, ó. Tô procurando essa mina aqui, mano. Ele falou, raspa, macho. Vaza daqui. Aí falou, como é que é, pai? Confia, ela é minha cocota. Oxi. Fique longe. Ou eu atiro. Se afaste. Nossa, mano. Que encenação linda, pai. Que obra linda, pai. Hey, Tracy é que tá no talo no Mega Drive, mano. Nossa. Atirar. Mas é a mira nele, né, pai? Eita, cuzão, mano. Deu game over, afim. Mas não pode acabar com a minha vida desse jeito. Obrigado por jogar. Ai, caramba. Oferecimento Okila Games Studios. Jogo demo. Colecionador, mas é só isso. É uma versão demo, bem fraquinha, né? Mas, assim, feito com muito amor, muito carinho, né? E eu espero ver a versão 2.0, 3, 4, 5. E quem sabe, se Deus abençoar a galera, até termine esse jogo aí. Né? Que pra Mega Drive é meio limitado. A versão do Zeeble, os caras fizeram com 45 MBs, né? E a versão do Play 2 tem 4 GB. Então, se os caras conseguiram diminuir 4 GB do Play 2 pra 45 MB pro Zeeble, acho que dá pra reduzir pra 4 MB pra Mega, né? Não sei, confia. Mas eu fiquei legal, né? Ficou legal o jogo, eu gostei. Né? Uma ideia, uma proposta de trazer, inclusive dá até pra trazer outros jogos nesse formato. Não fica tão dinâmico, né? Na verdade, fica só a seleção assim. Mas acho que dá pra você brincar, dá pra você pelo menos conhecer, entender, compreender. E eu que comecei jogando o primeiro jogo que foi o... Ai, caramba. Primeiro jogo da série Resident Evil 4. Da série Resident Evil 4 foi foda. Primeiro jogo de Resident Evil 4 que eu joguei foi o do Zeeble. E agora eu tive a oportunidade de... Depois disso eu joguei o do Play 2, né? E agora eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto aí do Mega Drive. Que ficou bem legal, por sinal. Né? Eu queria saber a sua opinião, né? E aí? Será que vale a pena? Sim ou com certeza? Já põe aí no comentário o que você tá achando. Você acha que o projeto vai pra frente? Né? E vou deixar o link também na descrição. Não se esqueça de curtir e compartilhar, tá gente? Dá essa força pra nós. Vou deixar os últimos vídeos do canal. Tá bombando esses vídeos que estão na tela. Nós... Vamos ficar por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Que demais! Assistiu até o final? Digita a palavra RE4. Resident Evil 4. Uhul! Tchau! Tchau! Obrigado.